Música Que a bendita graça do nosso Senhor Jesus Seja contigo na manhã desta quarta-feira Onde quero convidar você para lermos juntos Primeiro a Pedro, capítulo 2, versículo 9 A Bíblia diz Mas vós sois a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Coisa boa É você ser chamado por Deus Para estar crendo nesta mensagem Crendo no Evangelho de Jesus Cristo Há muitos que vêm buscando através do Evangelho Algo para se esconder Ou apenas por conveniência Apenas buscando uma cura E quando alcançam aquela cura Eles vão embora Eles não querem ficar Mas esta geração eleita Este sacerdócio real Esta nação santa Este povo adquirido É diferente Nós não viemos pelos benefícios Aqui apenas por conveniência Não, não Nós viemos porque amamos a Jesus Cristo Aceitamos o sacrifício que ele fez ali na cruz por nós E cremos de todo o nosso coração Na palavra de Deus Muito bem, eu quero convidar também Para lermos juntos um trecho aqui De um culto que o Irmão Brana fez Que ele intitulou Adoção, mistério predestinado da sua vontade É pregado dia 22 de maio de 1960 Nesta mensagem ele diz As pessoas vêm e dizem Aquelas pessoas são loucas Você sabe que este é o tratamento Que o mundo dá para aqueles que vivem a palavra de Deus É o tratamento que eles fazem Com aqueles chamados verdadeiros cristãos Eles não são compreendidos Por aqueles que são do mundo Eles não compreendem o porquê que você ama tanto estar na igreja Porquê você se veste decentemente como a Bíblia orienta Eles não compreendem porquê não há vícios em você na sua vida Porquê que você não está com eles Nas atividades deles Tudo isso para eles é loucura O Irmão Brana diz Lógico que são São loucos para eles Nós somos loucos para as demais pessoas Elas não nos compreendem A sabedoria de Deus, diz a Bíblia É loucura para o homem E a sabedoria do homem é loucura para Deus, diz a Bíblia Elas são contrárias Não andam juntos São contrárias Opostas umas Uma a outra E ele diz Mas uma verdadeira igreja Cheia do Espírito Cheia do poder de Deus Assentada em lugar Assentados juntos Em lugares celestiais Oferecendo sacrifícios espirituais Louvores a Deus O Espírito Santo movendo no meio deles Discernindo o pecado E chamando fora as coisas que estão no meio deles E que serão E que são erradas Chamando as coisas que são fora Que estão no meio deles E que são erradas Endireitando E fazendo com que isto Fique completamente no nível Por que isto? Porque sempre na presença de Deus Há um sacrifício sangrento Há um sangue derramado Nós sempre estamos lembrando Do que ele fez aquele dia no Calvário por nós Você não foi salvo Ele diz assim Você não foi salvo pelo sangue Você continua salvo pelo sangue Não é uma obra assim Que ela é um tempo Não Um dia estou Um dia não estou Um dia sou Um dia não sou mais Não Você continua salvo pelo sangue Se Deus chamou você Meu irmão Os que ele chamou Ele não perde Amém? Você crê nisto? Ele não te perde Você não foi salvo pelo sangue Mas você continua Você continua salvo pelo sangue Mas você foi salvo pela graça Através da fé Crendo nisto E ele diz Deus bateu em seu coração Porque ele te predestinou Ora Você olhou para cima E creu nisto E aceitou nisto Agora O sangue faz um pacto Pelos seus pecados Aquele sacrifício No dia do calvário Meu irmão Aquilo foi para Que os teus pecados Fossem perdoados Para que a tua ficha Fosse limpa Você compreende isto? Ele diz O sangue faz um pacto Pelos seus pecados Deus não condena Um pecador Por pecar Porque para começar Ele é um pecador Já está ali condenado Já nasce sobre uma condenação Ele condena um cristão Por pecar Porque ele foi limpo Ele foi perdoado Seus pecados E agora ele quer pecar E agora ele quer viver Uma vida suja Não Ele condena um pecador Por pecar Então Porque ele tem Porque ele o tem condenado Cristo tomou Nossa condenação Então Não há nenhuma Condenação Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Que não andam Segundo a carne Mas segundo O Espírito Então veja bem isto Ele condena Um cristão Por pecar Então Porque ele o tem Condenado Falando de Cristo Cristo tomou Nossa condenação Se o pecado Agora condena O cristão Porque o cristão Não nasceu Para ser um pecador Aquilo está condenando ele Mas ele não nasceu Para aquilo Ele foi predestinado Antes da fundação Do mundo Apocalipse Diz isso Que o nome Deste homem Desta mulher Deste crente Deste cristão Está escrito ali No registro de Deus Vamos dizer assim Ninguém tira Aquele cristão Dali Agora ele nasce No mundo Com uma condenação E o sacrifício Da cruz Anula Esta condenação Amém Então Cristo Tomou Nossa condenação Então não há Nenhuma condenação Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Que não andam Segundo a carne Mas segundo O Espírito Não é como a carne Não é como o mundo É diferente É uma lei Diferente Que está operando Neste homem Ele não se importa Com a bebida Com o cigarro Ele não está Buscando festas Ele não está Buscando ser Como a sociedade Ele busca ser Como Cristo Cristão É ser Como Cristo O que um cristão Faz? Você consegue Imaginar Cristo Com um vício? Você consegue Imaginar Cristo Agindo Com malícia Com as pessoas Traindo as pessoas Traindo a confiança Das pessoas Enganando as pessoas Não Cristo não fez Não faz E nunca fará isto E assim são também Devem ser também Seus filhos Amém Então ele diz assim Você não peca Voluntariamente Eu vou voltar aqui Ele diz Se você faz Qualquer coisa errada Isso não é Intencionalmente Você não peca Voluntariamente Um homem que peca Voluntariamente Sai e peca Voluntariamente Ainda não Entrou no corpo Mas o homem Que uma vez Está lá Ele está morto Sua vida Está escondida Em Deus Através de Cristo Selada pelo Espírito Santo E o diabo Não pode Nem mesmo Encontrá-lo Ele está Bem lá Atrás Ele terá Que sair De lá De trás Do sangue Antes que o diabo Possa Entrar Pois você Está morto Escondido Em Cristo É a expressão A linguagem Bíblica Para isso Você está Em Cristo Há um sangue Entre você E o mundo Para que o diabo Chegue a você Ele tem que Passar por este sangue E ele não passa Olha É uma limpeza Total Se ele passasse Por ali Ele deixaria De ser quem ele é Ele não pode Romper este sangue Do qual você está Do outro lado Viver na presença De Deus É isto É viver longe Do diabo Amém Então ele diz assim Olha Ele vem e diz Diga a um defunto Que ele é um hipócrita E veja o que acontece Chute ele Para um lado E diga Seu velho hipócrita Você Ele não te dirá Uma palavra Isso é certo Ele simplesmente Estará deitado lá E um homem Que está morto Em Cristo Você pode Chamá-lo de hipócrita Pode querer Atacar a sua honra Ele não está ligando Para isso Ele não liga Para o que as pessoas Pensam a seu respeito Aqui embaixo Ele está preocupado Da em cima Ele está preocupado Em agradar a Deus Então você pode Chamá-lo de hipócrita Chamá-lo de qualquer Coisa que você desejar Ele nunca Alterará Por causa disso Qualquer coisa De qualquer modo Ele fugirá E orará Por você Este é o povo Adquirido Esta é a nação Santa Ela é contrária Das ações Do mundo O mundo reagiria Não, tem que me explicar Tem que colocar Minha razão Mas você Que me ouve Você que é um Verdadeiro cristão Você pensa diferente Você ora Por aqueles Que te percebem Você ora Por aqueles Que maldizem A seu respeito Você não quer Vingança Você não se sente Bem na desgraça Dos outros Você chora Com eles Mesmo sabendo Que eles não te amam É loucura Realmente Como a própria Bíblia diz Esta sabedoria De Deus É loucura Para o homem Este poder De Deus Agindo no homem É loucura Para eles Não, eu Vou ser um fraco Você tinha que ter reagido Você tinha que ter feito Alguma coisa Sabe como você Vence suas questões É colocando elas Na presença De Deus Ah, não Mas não é tudo Deixar nas mãos De Deus É Só tem um Que pode resolver O meu E o seu problema E este é Jesus Cristo Então ele diz E um homem Que está morto Em Cristo Você pode chamá-lo De hipócrita Chamá-lo De qualquer coisa Que desejar Ele nunca Alterará Por causa disso Qualquer coisa De qualquer modo Ele fugirá E orará Por você Isto é correto Mas ó Alguns deles Destes chamados Cristãos Estão bastante Vivos Do irmão branco Isto é o que eu penso Nós temos que ser Pessoas mortas Enterradas Para o mundo Para essas coisas Daqui Mas não Reaja Qualquer insulto Ele quer reagir Ela quer reagir Não consegue Deixar Deus Resolver Os seus problemas Eu tenho que falar Senhor Eu não consigo Dormir com isso Engasgado Na minha Garganta Será? Será que não está Faltando alguma coisa Aí dentro? Uma mudança Aí dentro? Uma mortificação Desta carne? Deixar o Espírito Santo Trabalhar na tua vida? Será que não está Precisando mudar Um pouco a tua oração? Não está precisando Você dizer Senhor Eu ainda preciso Desta mudança Pense um pouquinho Meu irmão Ele diz Isto é o que eu penso Nós temos que ser Pessoas mortas Enterradas Aquelas que estão E aqueles que estão Mortos em Cristo Nós os enterramos Nas águas Lá no batismo Quando você Coloca aquela pessoa Na água E a tira de volta Aquilo simboliza Um enterro Você está morrendo Para a sua velha natureza E nascendo ali Para Cristo Começando agora Uma vida com Cristo Às vezes enterramos Muitas pessoas Que estão vivas Não cedem A velha natureza Querem continuar Do mesmo jeito Agressivos Bravos Nervosos O mesmo palavreado Os mesmos palavrões Saindo Será que não está Precisando de uma ação Do Espírito Santo Muita malícia Contenda E há muito Disto Na igreja Na igreja Diz o irmão Brando A mensagem Adoção Mistérios Predestinados De sua vontade Ele diz Mas não podemos Separar aquilo Mas Deus pode Eu não sei Onde isso está Você não sabe Você não consegue Arrancar isso Mudar sua natureza Sozinho Mas Deus Pode fazer isso Deus pode Te mudar Se você Abrir o teu Coração Para ele Se você Clamar misericórdia A misericórdia Virá Creia nisso Meu irmão Aceite o que ele Fez por você Ele conhece O seu povo Ele conhece Suas ovelhas Não é bom Saber disso Ele conhece Cada voz Ele está esperando Ouvir a tua oração Ele está esperando Ele te conhece Sabe do teu problema Sabe da tua dificuldade Com teus filhos Sabe da tua dificuldade No teu casamento Sabe do problema Que você está enfrentando No emprego Lá na escola Ele sabe de todas Essas coisas Ele conhece Todas essas coisas Então ele vem dizer Ele conhece Seus filhos Ele conhece Quem ele Pode chamar Ele conhece Quem ele Predestinou Ele sabe Para quem ele Tem dado Essas coisas Através de que Ele tem feito A si mesmo Conhecido Como ele Deus pode Colocar confiança Em seus filhos No que fazer Sabendo que Eles o farão Exatamente Seus filhos Farão Exatamente O que ele Estabeleceu Assim é você Assim sou eu Assim somos nós Procurando cumprir A Bíblia Na totalidade Das escrituras Sabendo que Deus me conhece Deus te conhece Irmão Sua voz Não é uma voz Estranha para ele Ele te conhece Ele quer te ouvir Conte para ele Seus problemas Conte para ele O teu sofrimento Abra teu coração Para Jesus Diga Senhor Eu entrego minha vida A ti Faça algo por mim Eu preciso Senhor Eu tentei sozinho Não consegui Eu estou lutando Sozinho Não dou conta Eu preciso do Senhor E creia meu irmão Minha irmã Jovem Rapaz Moça Deus te ouvirá Na tua causa Na tua oração Não há causas perdidas Para Jesus Lembre bem disso Não há causas perdidas Entrega tua vida ao Senhor Confia nele E ele Tudo fará Vamos orar Querido Deus Muito obrigado Pelo tempo de hoje Senhor Pela meditação Aqui desta manhã Que as bênçãos Do Senhor Acompanhe cada família Cada lar Que para Que doa um tempinho Para este devocional Que as bênçãos Do Senhor Estejam sobre eles E que isso os fortaleça Os anime A Deus Ainda mais Nesta jornada Que a cura A libertação Acompanhe também Este áudio Este vídeo Por onde ele for Em nome de Jesus Cristo Pedimos isto Amém Senhor Amém Amém